Eu queria comprar um pirulito. Quanto que é o pirulito? É um real. Um real? Ó, eu consegui sete reais até agora, pra quem precisa quase de quinhentos e vinte. Mas o meu coração disse que tudo dará certo, porque deu até agora. Você fica aqui, que eu vou sacar dinheiro e te dar dez reais aqui. Mas não vai te incomodar? Não, é ali rapidinho, que eu quero pegar. Quando eu fui no banco, eu saquei mais quatrocentos e noventa pra você. Isso aí é real? É real, é real. Aqui ó, tudo seu. Obrigada, Deus te abençoe, Jesus. Seu coração, a sua vida, seja de quinhentos, de alegria. Tenha certeza, o que tu faz daqui, tu tá plantando sementes, que é o que a gente tem que fazer. Ah, meu Deus, obrigada.